Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. A Joana tem sido saudável, não fuma, é fisicamente ativa e tem 46 anos. Já vários médicos a aconselharam a fazer uma estatina por apresentar o colesterol elevado. Contudo, a Joana ainda tem dúvidas. Será que preciso mesmo de tomar isto? Até que ponto é que este medicamento me protege de morrer ou de ter um ataque? Caros colegas, uma pergunta difícil. Qual a dimensão da redução da probabilidade da Joana morrer que lhe é proporcionada pela estatina? A linha A, a estatina reduz a probabilidade da Joana morrer em aproximadamente 0,6%. A linha B, 5,8%. A linha C, 10,3%. Ok. Reconheço que esta pergunta e este quiz é realmente difícil. Mas, de tempos a tempos, somos confrontados com esta questão. E também com estudos que avaliam a eficácia das estatinas e da redução do colesterol LDL numa perspectiva de outcomes marcadores orientados para o paciente. É o caso de uma revisão sistemática e meta-análise publicada na JAMA Internal Medicine que avaliou o impacto da redução do colesterol LDL através do uso de estatinas em marcadores de interesse para o paciente como a mortalidade por todas as causas, o infarto ou AVC. E aqui quero abrir um parênteses. Quando me refiro aos marcadores de interesse para o paciente, estou a referir-me a algo que é muito relevante e que é importante no nosso processo de decisão clínica. Nós não prescrevemos uma estatina para baixar o colesterol. Não é esse o objetivo principal. Nós prescrevemos uma estatina para proteger o nosso doente de morrer, de ter um infarto ou de ter um AVC. E esses é que são os marcadores que importam aos nossos pacientes. E, no fundo, isto associa-se à expressão em inglês que provavelmente já todos conheceis, POEM. POEM significa Patient-Oriented Evidence That Matters. Orientada para o paciente neste sentido, no sentido de avaliar marcadores que realmente são relevantes para a saúde e para o bem-estar do nosso paciente. Mas, fechando parênteses e voltando à revisão sistemática, trata-se de uma revisão metodologicamente robusta, bem construída, em que os autores seguiram as orientações prisma para reporte de revisões sistemáticas e foram identificados 21 estudos, que quer realizados em contexto de prevenção primária, como seria o caso da paciente do nosso quiz, da Joana, quer realizados em contexto de prevenção terciária. O risco global de viés dos estudos encontrados foi baixo e, através da meta-análise de 19 estudos, o que respondeu a um total de 132.763 pacientes, o tratamento com estatina, quando comparado com placebo, conduziu a uma redução global de 0,8% na probabilidade de morte por todas as causas, no período de estudo, que em geral foi entre 3 a 6 anos, variando de estudo para estudo. A probabilidade de sofrer um infarto agudo miocárdio diminuiu em 1,3% e a probabilidade de sofrer um AVC diminuiu em 0,4%. Se se fizer a análise, separando os estudos de prevenção primária dos de prevenção terciária, e que, na prática, é a forma mais correta de analisar esta questão, então, em prevenção primária, verificou-se uma redução de 0,6% na probabilidade de morte por todas as causas, uma redução de 0,7% na probabilidade de sofrer um infarto agudo miocárdio e uma redução de 0,3% na probabilidade de sofrer um AVC. No caso de prevenção terciária, como esperado, as percentagens são ligeiramente superiores. Aí verificou-se uma redução de 0,9% na probabilidade de morte por todas as causas, 2,2% na probabilidade de sofrer um infarto agudo miocárdio e 0,7% na probabilidade de sofrer um AVC. Por outro lado, não foi possível determinar uma relação entre a dimensão da redução do colesterol LDL e a prevenção de morte, infarto ou AVC. Este estudo, no fundo, vem dizer aquilo que, em certa medida, já sabemos, mas que é, com frequência, sobreestimado por uma certa esperança ilusória. Mas, em boa verdade, reduzir o colesterol LDL com estatinas proporciona apenas uma pequena redução na probabilidade de morrer ou de se ter um evento cardiovascular. Em contexto de prevenção primária, como era o caso da doente do nosso quiz, da Joana, essa redução é de apenas 0,6%. E esta era a resposta correta ao nosso quiz. Uma outra forma de entendermos este valor podemos dizer que, se tivermos dois grupos de 200 pessoas e se um desses grupos de 200 pessoas fizer estatina e o outro grupo de 200 pessoas não fizer estatina, então, ao fim de um período de 3 a 6 anos, do grupo que fez estatina, teremos aproximadamente menos uma morte. É um benefício absoluto reduzido, sobretudo em contexto de prevenção primária. Mas este estudo também nos desperta para outra realidade. É que, com muita frequência, somos inundados com benefícios em linguagem relativa. Ou então embrulham-nos os marcadores relevantes com marcadores de menor interesse para os pacientes, por exemplo, em marcadores compostos. E todas essas estratégias acabam por inflacionar a perceção que temos do benefício da redução do colesterol. Caros colegas, como sempre partilhámos em conjunto com este episódio o link de acesso ao artigo original e também o link de acesso, desta vez, a uma calculadora de risco cardiovascular muito interessante que apresenta resultados em linguagem absoluta, quer de intervenções médicas, como, por exemplo, as estatinas, quer de intervenções em estilos de vida, como, por exemplo, a sessão tabágica ou a atividade física. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado por nos ouvir. Fiquem bem. Continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MGE Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até ao próximo episódio.